Fala galera, hoje começando aqui Shadow of the Tomb Raider Estou jogando aqui a versão de PC E também estou jogando aqui acompanhado com o controle de Xbox One Vamos curtir aqui a nova aventura da Lara Croft E eu estou muito animado para jogar esse jogo Porque eu já testei ele algumas vezes E tá muito legal Então vamos ver como é que tá confiado na versão final O jogo só vai chegar na sexta-feira galera Mas o Square Enix mandou o jogo pra mim Então eu posso gravar aqui pra vocês a partir de hoje Então se preparem que vai ter bastante vídeos do jogo aí no canal Então as dificuldades gerais aqui temos Rito de passagem, que deve ser o normal Esperta e engenhosa, que deve ser mais difícil E unida com a selva e obsessão mortal Então é legal que você pode não colocar só o nível de dificuldade Mas você pode deixar o combate mais difícil se você quiser Ou a exploração mais fácil Ou os puzzles mais fáceis ou difíceis Eu vou fazer assim, eu vou jogar com o rito de passagem que é tudo normal Mas quem quiser jogar aí tem outras opções aí disponíveis Lembrando que o jogo vai focar mais em exploração e em stealth Eu acho que esse jogo, pelas demos que eu joguei Tinha mais partes stealth e mais partes Assim, eu não vi tanto tiroteio que nem teve no primeiro Tomb Raider e no Rise of the Tomb Raider Então... Shadow of the Tomb Raider foi criado por um time de diversos talentosos De muitos gêneros, blá 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 Não importa de onde você veio ou quem você é Nos permita sermos o zero de zero Bem-vindos a Shadow of the Tomb Raider Então... É uma história adaptada Que pode ter referências à vida real Mas é uma ficção Não se esqueçam disso Quando você está jogando videogame, isso é bem importante Gente, é apenas um jogo Toda a coincidência A similaridade com a realidade É apenas Coincidência E o controle está vibrando aqui Está tipo... Muitos, 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 muitos O que está fazendo? Só estabilizar ele Bom, o jogo está em português Mas eu deixei as legendas aí pra vocês Está bem alto Se prepara pra pular Eu não quero que o avião Jona, nós precisamos Você perdeu a cabeça, Solana Não queremos esforçar Vamos lá nesse avião Jona! Nossa, esse é um começo bem tranquilo assim Não aconteceu nada demais Só o avião dividiu no meio E ela está caindo em uma floresta Com certeza Com certeza eles vão explicar o... É É, dois dias antes Jona, está aí Ah, droga Merda Mara Você está bem? Jona, eu estou aqui Marisa, eu estou presa Uma pedra prendeu minha perna Não se mexe, vou buscar ajuda Não, eu estou na cola da trindade Não quero atrair atenção Eu estou aí Eu não vou demorar Eu não vou demorar Eu não vou demorar da GeForce, os jogos ficam melhores ainda, mas eu não tenho, mas tipo, eu já joguei com uma demo na nova GeForce e é absolutamente surreal, cara. Mas aqui na GeForce normal eu tenho a 1070 aqui no meu laptop, tá top, tá bem legal, tá bem bonito. Ok, vamos lá. Hum, hum. Hum... A gente vai começar a jogar. Saque. Ah, nossa! Bem tranquilo. Ok. E agora eu dei uma acertada aqui no áudio, galera. Diana, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Acho que agora vai tá um pouquinho melhor pra me ouvir, porque tava muito alto. Dê uma reduzida pra ver se... Que lindo! Que lindo! Clara! Nossa! Olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos essas anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que tá danificado. Talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Não, não. Não, não. Eu tenho que fotografar. Vamos! Oh, droga. Vai! Vai! Rápido! Fala sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Agora. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Por favor. Eu conheço o chefe. Não estou com muita fome. O quê? Depois de tudo isso? Estou morrendo de fome. Comeria uma baleia. Então estamos em Cozumel, no México. Ai, que bonito! La Casa Americana. Ok. Ai, que bonito! Cebolara! O quê? Sei lá. Ele está ali. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita. Está supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que está a sua perna? Jona, veja. O Enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. Aham. E continua. Então, busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste do Rio Amazônia, no Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, está deteriorada. Esse número parece um 13 Maia. Mas e se na verdade for um 8? Peru. Precessão, ele... Precessão. É... A Terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No... No calendário Maia, isso é uma diferença de dois mil anos. Naquela época, o coração da serpente se punha ao oeste. Então, é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais, algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutora, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostra-me. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Ó, volta. Tá doidona. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Pra onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de álcool. E aí, sabe? Gostam as coisas. Bom, graças, Jonas. Algum sinal dele? Não, vamos continuar procurando. Vamos continuar procurando. Bom, foi nessa parte aqui que eles fizeram a demo da nova placa de vídeo da GeForce mostrando os efeitos de luz e tal. Então a minha placa não tem como dar uma acertada. Olha, é pro meu pai. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferir a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo ele. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela. É minha prima. Minha abuela. Ela era daqui. Não parecia. Ela descansou. Eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Os protegendo. Valeu. O Storm Raider, ele vai... Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Jonah é um sobrevivente e um bom amigo. Eu conheci há anos na minha primeira expedição a bordo da Endurance. Na primeira vez que conversamos, ele me fez rir me chamando de princesa em tom jocoso. Já passamos por muita coisa desde então. E depois que me afastei da minha melhor amiga, Sam, o Jonah sempre me apoiou. Ele foi comigo pra Kitesh e me ajudou a encontrar a Fonte Divina, o artefato que meu pai procurava quando foi assassinado. Depois que eu destruí a Fonte Divina pra evitar que ela caísse nas mãos da Trindade, o Jonah tem me ajudado a rastreá-los. Quando terminei de decifrar as anotações do meu pai, Jonah achou que Cozumel era o melhor lugar pra começarmos. De início eu discordei, mas ele tinha razão. A área em Cozumel foi a única que descobrimos não ter sido destruída. Agora eu sei o porquê. A Trindade sabe que está faltando uma peça no quebra-cabeça e é meu dever descobrir qual é antes deles. Então um pequeno rewind aí pra vocês darem uma relembrada. E vamos ver aí o que vai rolar. Então esse jogo ele vai focar mais exploração e mais stealth, galera. Aparentemente é isso que está rolando. Então vamos ver aí o que vai... Vamos aguardar. Você fez contato com o alto conselho comandante. Não. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais pra parar agora. Sim, senhor. Eles estão prontos pra tudo. Essa organização aí está enchendo o saco da hora há muito tempo. Desculpa, senhora. A culpa foi minha. Ok. Espera. Espera. Eu vou achar outro caminho. Ernesto, deixa-me ensinarte. Oi. Aguaiate. Abacate. Aguaiate. Avocado. Aguaiate. Olha que da hora. Olha que da hora. de rock. Domingos quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Vou falar com esse louco. Sai do meu escritório. Perdão? Feche a porta ao sair. Certo. Ah! Lo siento. Lo siento. Não se preocupe. Vá. Brinque. As leituras do local são diferentes de tudo o que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso estaremos prontos. Jonah. Eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Ok. Então aqui a gente tem o mapinha da cidade. Então... Deve ter mais lugares aqui com certeza. Aqui é só um mapinha do... Do local das coisas. Bom, a gente está na ilha de Cozumel, né? Então... Eu já comecei a pegar os papel. Umas coisas aqui. Temos o guia de sobrevivência. Um remédios e coisinhas. Um... Só tenho que ver onde é que cria os bagulhos. Ah, depois eu tenho que ver como é que cria. Um... Uhum. Acho que ela já vai pegar o arco já. Ela ainda usa um arco de madeira. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna. Fascinante. Leva ele para as ruínas. É longe o bastante para não ouvirem nada. Não, não, por favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Nessas sombras. Dá para acabar com isso logo? Nos querem de volta já. Suas últimas palavras. Vamos trazer o maluco isso para dentro. Eu sou o oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. É, na cabeça. Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus. Preciso avisar minha irmã. Ela está vindo para cá agora. Eu vou começar a pegar as coisas aqui porque eu vou precisar. A melhor coisa que eu adicionaram no Doom Raider foi essa parte de sobrevivência. Então a gente vai ter que juntar bastante itens aí para guardar as coisas. Para ter materiais suficientes para a gente poder craftar as coisas. Porque aqui a gente já tem a arma, escopeta, uma pistola. Por que não tem duas pistolas, cara? Doom Raider, mano. Doom Raider. Olha o visual do jogo, mano. Que da hora. É para vir a parte que me toca. Vamos lá. Ah! A probabilidade de eu fazer muita besteira nessa série é muito alta. Então, vão acontecer alguns erros, algumas fatalidades, algumas mortes sem querer. Então, já vou avisando isso para vocês. Essas pedras vão caindo. Eu quero um lugar pacificado. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Ok. Será que dá para cair aqui de boa? Tá. Oh! Não cai não, filha. Vamos lá. Vamos por assim, hein? Ah, ok. Todas as unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga. Melhor eu correr. Run! Run, Lara! Merda! Merda! Dá para fazer o... Eu consigo. Por enquanto, está dando para ir de boa. A estátua está olhando para aquela caverna. Ah, por aí. Ah, não! É o que eu falei. Balanço do rapel. Eu tinha que dar o rapel e descer. Ok. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Animal de teta. Vamos descer de besteira. É o que eu falei. Ok. Ih, rapaz. A estátua está olhando para aquela caverna. Era isso que eu tinha que ter feito. É isso. Jonah, estou entrando numa caverna. Podemos perder contato. É entendido. Vou ficar de olho na trindade aqui fora. Então, o rolê é o seguinte, galera. O HUD não vai te falar muito onde você tem que ir, então você vai ter que ser meio intuitivo. Claro que vai ser meio lógico onde você tem que pular e tal, mas, pelo que os produtores de jogo falaram, é tipo, você vai ter que usar um pouquinho a cabeça, assim, vai ter... Parece que essa caverna normalmente fica submersa. Mais de um jeito de você passar alguns lugares. Não precisa sempre... Não precisa usar sempre a solução mais óbvia. Olha, ali dá para puxar o bagulho. Então, eu tenho que ver como é que eu tenho aqui... Olha, murais. O que é isso aqui? Ah, ok. Coração da serpente. As gravações nesse monólito maia estão deterioradas demais para ler. Bom, então é bom sempre dar uma acertada. Aqui eu lembro que dá para a gente puxar, né? Boca dela com as armadilhas também. Tem cheio de armadilhas nessas tumbas loucas. Corra, gente! Corra! Nossa, meu Deus! Olha quanto ratinho. Tipo assim, mesmo a gente não... Eu não estando jogando com a GeForce nova, né? Que nem lançou ainda. Mas, com a GeForce atual, os gráficos já são muito bons. Muito bons mesmo. Com a nova geração de placa de vídeo, acho que vai ficar uma coisa mais absurda ainda, cara. Mas, por enquanto, está rodando tranquilamente o jogo aqui. Está muito bonito. Curtindo bastante. O primeiro Tomb Raider eu joguei no PC. O segundo eu joguei no Xbox One. E agora o terceiro eu estou jogando novamente no PC. Tem série dos dois aí no canal, para quem quiser dar uma olhada. E é isso aí. Para lá? Para baixo? Deixa eu dar uma exploradinha aqui, só para ver se não tem mais nada. Aqui tinha alguma coisa. Ok. Um ponto de habilidade. Então, no acampamento eu vou poder fazer o... Eu acho que dá para... Descer aqui. E essa pegada aqui está bem Tomb Raider, cara. Eu estou curtindo porque, tipo... Isso é uma coisa que tinha bastante dos Tomb Raiders antigos, sabe? Explorar os lugares e tal. Cara, que tinha um monte de inimigos. Você tinha que matar todo mundo, mas, tipo... Enfim. É tipo assim, é isso que eles falam que eles querem resgatar com esse jogo. Com aquele espírito mais aventureirozão e tal. Porque os primeiros dois... Acho que o... Assim, o primeiro jogo foi mais focado em sobrevivência e tiroteio. O segundo teve bastante exploração, mas teve muito tiroteio. Esse aqui acho que vai ser mais o coraçãozão mesmo. Mas vai ter tiroteio. Relaxa. Para quem quer essa de... Um estilo meio Uncharted, ainda vai... Vai ter. Com certeza. Ah, é uma enguia. Enguia, ele é louco. Enguia? Ah... Não, esse bicho é outra coisa. Eu não lembro o nome desse bicho agora. Mas é enguia, não é? Ah, não. Ah, ah. Ok. Só ter carregado duas vezes isso aqui. Cala. Que legal. Tomou sustinho. Lá vai a louca. Olá. Rapaz, pensei que ela não ia sair do bagulho. O som do jogo é bem louco, cara Tô curtindo muito o som Eles também tão usando uma tecnologia de som nova nesse jogo Nesse jogo e no Battlefield 5 Preciso achar o templo que o Domingues procura O som dos jogos tá... Ah, aqui ó A gente precisa de uma faca reforçada Talvez a gente arranje a parte pra frente Eles tão usando umas tecnologias de som novas Tipo som mini variação Ih, caçamba! Merda! Devia ter previsto isso Preciso de uma faca reforçada pra abrir aquele outro lá Jona, consegui Eu tô num templo subterrâneo Ótimo Uau! Isso não é bom Na verdade eu joguei essa parte Tô vendo, tá causando tremores Tem uma pirâmide Vou chegar até o topo Ah, essa parte aqui é a DMD3 se bobear Porque eu lembro desses sinos É, eu joguei essa parte galera já Eu não sei se foi exatamente essa parte Mas enfim Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo Eu não tô te ouvindo Alguma atividade aqui Vou chegar mais perto Deixar um acampamento aqui É, definitivamente foi essa parte Tchau Tchau Conta de boa Uau! É, as coisas começam a cair É meio complicado Ó, aqui o rolê é o seguinte Dá pra gente colocar aqui E amarrar Dá pra brincar de Passar aqui Tá, essa parte por enquanto deu acertada Tinha uma parte aqui que eu não conseguia passar na demo Vamos ver se eles consertaram Porque não tava muito intuitivo No dia que eu joguei Pra não falar que eu sou ruim É... Vamo lá, vamo lá, vamo lá Acho que eu lembrei de todos os... É... É... A gente tem que jogar... Eu lembro que dá pra fazer aqui A gente tem que prender Tenho que achar um jeito de destruir os destroços Não, não dá pra puxar Eu lembro que dava pra... É, o carrinho, o carrinho Tenho que achar um jeito de destruir os destroços Tá bom Lara, calma Ó Ó, dá pra puxar aqui ó A gente gira aqui o bagulho Agora vai Agora a gente puxa pra cá Agora a gente puxa pra cá Puxa o aventuro pra cá Tchau Aeee Eeee Ih, rapaz Tchau Tá galera, agora vem a parte que eu me enrolei um pouco na demo Hum Like... É, dá pra vir por aqui Foi naquela pedra ali ó Foi naquela pedra ali ó, até lembro direitinho Vamos ver Vamos ver se eu consigo passar ela de boa É que eu não sei como ficou a versão final né, mas eu espero que eles tenham arrumado Vamos ver Vamos ver Foi exatamente aqui, aqui era bem... Aqui era meio tenso de passar Ah não Ah não Ah não, foi de boa Ah, foi muito de boa Ali naquela pedra Ali naquela pedra eu não tava conseguindo pular antes Ah, nossa Arrumaram Legal Jona 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 tem um mural aqui Ele mostra uma caixa A inscrição diz A caixa prateada de Yis-Shell Deve ser o que está na cidade oculta Isso é um mito maia Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulcã O deus da criação A dignidade está atrás disso Espera, tem mais Parece uma série de cataclismos Um tsunami Uma tempestade Um terremoto Erupção vulcânica Mas que deus da criação hein Bom, na crença maia Kukulcã é o deus da criação e da destruição Hum Parece a constelação de Hydra Mas as estrelas estão desalinhadas Ó, agora vamos Puxar aqui um pouquinho pra ver se vai Inacredital Jona, encontrei um punhal Tem uma inscrição A chave do coração de Yis-Shell abre a porta da purificação A trindade não pode obter isso Vamos volar Merda Nora, portas da trindade estão chegando Ê rapaz Você destruiu o tempo, minha filha, corre Merda Menta Jonah, vai para um terreno elevado Ah não, você pegou ou não? Rápido Mutei meu microfone agora porque eu acabei de espirrar aqui né, pra ver, espero que eu não tenha pegado na gravação, se eu espirrei e apareceu aí, desculpa, eu não sei se eu fui rápido bastante, vamos botar o microfone, tá tudo bem cara, tá tudo bem, fica aí morto, tá morto a bomba, tá morto a bomba, não viu cara responda, já terminou com essa bomba? me ajuda a preparar essas luzes a operação blackout começou, nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida a merda, nós planejamos pra isso, assegurem o perímetro o que acha que tem lá dentro? não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas vamos nos certificar de que o perímetro se assegura para quando o comandante Hork chegar estaremos prontos os inspetores estão vindo, se preparem você pode matar os caras que estão em amarelo mas não os caras que estão em vermelho isso tá demorando muito se o domingo tiver que esperar pela gente quando chegar não vai ser nada bom o que tá acontecendo no portão? acho que vi alguma coisa conferir os inspetores estão vindo, se preparem quase carregado estou atrás de algo vou relatar se está sendo, seus privilégios foram revocados aqui é o líder Gun a operação blackout está concluída sem testemunhas a área está segura vamos preciso ser rápida certo vamos nos livrar dos corpos você monitore o sinal da polícia nos avise quando relatarem os disparos Hork e os reforços estão a caminho quero tudo pronto para quando chegarem aqui malditos arqueólogos fico feliz que vocês traves neles é, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo é, hoje eles conseguiram espero que tenha valido a pena é, os filhos da puta deviam ter ficado na deles rápido anda acabamento aqui é o líder Gala cadê o seu voto? não vem com o cobertinho o lugar dessa turma precisamos de cobertura eu vi um quadro errado tem certeza que não tem alguma coisa segunda parte do plano contem aos habitantes locais que matamos um felino selvagem raivoso e que estamos eliminando o restante enrola em lobassas acabamento toma acampamento possa ser carregado mas eu não quero usar molotov não mas eu não quero usar molotov não Será que tem um... Olha que a altura tá travada aqui, isso vem. Vamos fingir que nada aconteceu. Vou precisar de um novo par de portas. Eu não vou comentar isso, mas aproveito. Confirmação visual, é a Croft, atacado. Domingo Esquerela, com vida. Ela tá matando nossos homens. Merda! Entendido. Alvo, abistado! E que peço! Sempre adiante. Vamos! 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 Obre ferido! Obre ferido! Merda! Tem mais deles! Essa! Ainda bem que eu apareci não! Calma! Melhor ferido! Meu Deus! A cor espontule! A cor espontule! A cor espontule! É a sapatia que está causando tantos problemas! O que é o poder? Espero que vocês tenham sido todos. Responda! Vemos pouco, está tudo bem! Oh, eu consegui até quase o final sem... Durou esse helicóptero aí... Lá está ela! Pare! Não a machuquem! Lara Croft... Hum... Não era assim que esperava te conhecer. Sabia, estive interessado em seu trabalho. A Trindade sempre está. A chave de Jack Shell. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. A caixa prateada de Jack Shell. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa... O apocalipse. A morte do sol. Você está mentindo. Lara... Você sentiu quando pegou a chave. Tremores são comuns. Um tsunami se aproxima. E é a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Você teria feito o mesmo! Meu Deus... Sim. Ao pegar a chave... Você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? Deu ruim? A purificação começou. Agora tudo depende de mim. Deu parala antes que consuma todos nós. Na puta merda. Tem que tomar cuidado para não... Tem que tomar cuidado para não ser empalado aqui agora. Ae! 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 Tem que tomar cuidado para não... Sem palavras aqui agora. Tem que tomar cuidado para não ser empalão... Tem que fazer isso mesmo! Ae! Tem que tomar cuidado! Tem que tomar cuidado para não ser empalados! Vão para não ser mais empalados! Tem que tomar cuidado para não ser empalados os marchados, ...mais temos osforços torcedores. Começou a apanhar, meu Deus Mano, essa mina apanha muito Mano, essa mina apanhar Ok Vamos subir aqui Mas ela tem que subir logo Preciso chamar a área levada É uma boa ideia Oh merda Puta merda Receita pro desastre Vamos lá Oh não Oh, apertei botão errado Parabéns pra você que se jogou Eu fui empalado uma vez Eu pulei antes da hora Ah não Ok, virei espetinho Gostoso Suanta Vamos fazer o direito Vamos fazer o direito pra não fazer errado Ok Aê, rapaz O molequinho morreu, mano Isso é pesado A culpa é sua, filhona Jona 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 Lara Eu tava preocupado Eu falei Pior Nós temos que impedido A culpa é minha Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo Não, 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 não Temos que chegar na cidade oculta antes da trindade Temos que achar a caixa pra teatro Tá bom Mas primeiro Vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras E daí vamos atrás da caixa Ninguém está seguro Não se ele pegar a caixa antes Eu tenho que ir Eu sou a única É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara Nem tudo gira em torno de você Eles precisam da gente aqui Podemos fazer o bem agora Além disso Que pista temos pra continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa E coroas de prata Pra chegar à cidade oculta Vou ajudar essas pessoas Depois arrumar um avião pra gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, pesado está, estamos no Rio Amazonas do Perro. Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Elas perderam tudo. O enigma diz, busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam gêmeos. Essa tempestade parece bem ruim. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada? Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto é nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido. Sei que é difícil de acreditar. Mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa aqui. Sério? É isso. Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto de Guagia. Vamos. Segure-se. Vai sacudir um pouco. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bom, então é assim que eles chegaram ali. O que é isso? E rapaz É um big de um leopardo ali Uma onça-pintada Ok, ela está bem limpa Ela está risada em força Uma foto do Dr. Domingues O Dr. Pedro Domingues é um arqueólogo e especialista em história maia pré-colonial O meu pai o mencionou em suas notas mais de uma vez Essa é a pista que o Jonah e eu estávamos seguindo quando chegamos a Cozumel A escavação dele em Cozumel foi um dos últimos lugares que meu pai visitou antes de morrer Se há mesmo uma conexão, eu quero descobrir qual é Eu pensava que o Dr. Domingues fosse apenas o líder da divisão local da Trindade Nunca imaginei que ele também fosse ser líder do Alto Conselho da Trindade Então nós temos mais um ponto de habilidade Já temos três pontos de habilidade já, mas não existe acampamento por enquanto Olha os macacos Isso pode ser útil Pode não, vai ser útil Madeira de lei Esse era um lugar que eu nunca queria Ficar para a vitória Vou guardar para mais tarde Jonah! Alguém está me ouvindo? Eu vou pegar esses lindos Olá! Alguém! 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 Tem um passarinho aqui Olha ali as gêmeas com coroa de prata tô quase lá e tem alguém ali tenho que chegar até lá vou roubar as pernas aqui da tia eu vou roubar as pernas aqui eu vou roubar as pernas aqui fogo deve ter alguém aqui olá jona miguel podem me ouvir onde estão fomos do avião o monograma lê-se phf são as iniciais de percival harrison fosco oi tépido quente e seco pelos próximos três dias máximas de trinta e poucos céu predominantemente limpo previsão de apenas uma chuva leve com base em suas outras anotações se o miguel tivesse pensado que as chances de uma tempestade severa fossem maiores que 50 por cento ele não teria voado conosco mas não havia previsão de tempestade muito menos de algo sério então algo sobrenatural está atrapalhando eles eu não sabia que a tempestade seria tão forte é culpa minha eu devia ter ouvido jona e pensado melhor eu não devia ter pego o punhal espero que mais ninguém tenha se ferido e que nenhuma outra vila tenha sido destruída então a gente tem aqui preciso parar esses cataclismos antes que seja tarde três tipos de habilidade só tem buscadora guerreira e coletora então acho que as que estão em azul a gente tem que adquirir a gente pode comprar então acho que a gente pode comprar só essas que estão coloridas essas que estão aqui por exemplo acho que não dá para comprar vou poder liberar acho que dá para comprar tudo durante o jogo mas enfim vamos comprar essa aqui vamos comprar essa liberada vamos comprar aqui Não, faltar um ponto... Ah, isso aqui é legal. Então o buscador já buscou as coisas. Bom, a gente não tem muita coisa para criar aqui no começo ainda. Ok, o equipamento está ali. Talvez não é. Isso, parabéns. Tem que pular lá dentro para cair. Tive várias coisinhas aqui. Eu acho que estou a pegar aqui. De novo, mano? Oh, fuck. É engraçado que a hélice já virou uma faca completa, né? Mas tudo bem. É melhor a gente sair desse laguinho divertido. Tem vários animais aqui, várias coisas. Ótimo, mas está cega. Preciso achar algo para afiá-la. Vou colocar alguns equipamentos. Isso pode ser útil, mas preciso demais. Exatamente o que eu queria. Só preciso... Tem uma tumba aqui perto. Mais uma... Aqui, ó. Mais um pouco. Hum... A tumba é para aquele lado? Só que eu... Tipo, eu não sei se eu tenho... Não sei se eu posso entrar nessa tumba agora. Ah, preciso do machado de escalada. Provavelmente ele está preso ali no bagulho do avião ainda. Será que eu tenho que matar o bichinho ali? Ah! Acho que concorda. Tá, aqui deve ser a continuação. Hummm Ou não Hummm Será que eu tenho que ir ali? O diabos Tenho tudo o que preciso, melhor voltar ao acampamento Deixa eu pegar mais algumas coisas aqui Bom, agora a gente vai afiar A faca Então aqui no inventário a gente pode fazer a facona E agora ela tem uma faca feita da hélice do avião Hummm Aqui nós também temos As roupas Eu devo ter as roupas antigas Porque eu joguei as outros Nossa, o que foi isso mano? Cortou ela pela metade Ó, essa aqui é a roupa do segundo jogo Roupa do primeiro jogo Enfim Tem muitas roupas aqui Ó Eu vou jogar roupa original Mas Tem a Os sprites dos jogos antigos Ó Muito legal Nós vamos jogar com a Ó, essa aqui é legal Vamos jogar com a Ó Vamos jogar com a Combinar também Tipo Bem legal Bem legal Gostei dos sprites antigos Dos jogos antigos E aí eu afio a facona Deve ser afiado bastante Eu acho que não Vai ser bem Dá pra matar o coelho? Acho que o coelho só dá pra matar no... na faca Na... no arco Algo ainda tá prendendo... Ah, tem uma segunda corda segurando eles Ah, tem uma segunda corda segurando eles Ah, tem uma segunda corda segurando eles Isso, agora posso pegar meu equipamento Tem tipo uma anta aqui velho Não, não sou eu que estou jogando, eu sei que eu sou uma anta, mas tem uma anta anta Parecia uma anta, não sei Bom, estou pegando aqui vários itens É tipo uma anta, não, é uma capivara na real Pronto, ah o arco dela é mais bonitinho O que você tem ai minha filha? Eu não tenho um machadão Então ela só tem a... É mas tipo assim, se eu quiser ir para a tumba por exemplo, acho que não vai rolar ainda Por que eles colocaram essa tumba aqui sendo que a gente não consegue... Ah velho Eles põem essa tumba aqui só para a gente ter que voltar depois e ficar meio que na saudade Ai, caí Vou começar a matar os bichinhos porque eu preciso de pele Eu não matei o bicho? Eu sou muito cruel, não sou com os pássaros Eu preciso de penas para fazer flecha Enfim, acho que agora já da para passar Ok Miguel! Miguel! Não estou gostando disso Miguel? Cadê você? Ah não Miguel? 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 Eu não vou real me lembrar Hummm... É questão de um monstro... Cada parte do mundo parece ter sua própria criatura mítica, bípede, que vive na floresta. Por aqui, ela é conhecida como Cisimite, o guardião da floresta. Descrito como grande e parecido com o macaco, dizem que mata os homens imediatamente, mas leva as mulheres para sua caverna para acasalar. Ah, então a gente tem uma boa chance. Com a Cisimite, o Cisimite. Tem um monte de sangue aqui. Miguel! Miguel! Não, Miguel! É o... Olha só a pintada. Puta merda, hein? Uh-oh! Tinduos! Isso, na verdade, é bem Tomb Raider. Eu tô gostando bastante do jogo até agora. Puta merda! É um jaguara, na verdade. Olha o motalho. Tô me zoando, né, macaco? Vou botar a perna agora. Tenho que ter cuidado aqui. Tenho que ter cuidado aqui. Vou selecionar essa... Porque aqui a gente já tá na selva peruana, né? Ah, aqui nós temos a ilha de Cozumel. E aqui já tem outro mapa. Então, eu não sei o que que... Ah... Vai até pela frente, né? Provavelmente o jogo deve rolar nessa parte aqui da floresta. Ah, o droga! Ah, errei. Ah, o droga! Errei. Tem! Não! Pô, mas eu tenho bastante coisa pra poder flash. Não curtiu muito, não. Toma, tigrão. Mas e a outra? Tem a outra? Ih, ficou puta, hein, mano? Mata ela! Mata ela! Ah, ela foi embora! Reconheceu. Parece que isso não acabou ainda, mas tudo bem. Nossa, ela tá toda coberta de lama, cara. Agora a gente tem um negócio pra curar aqui. Então, pra ver se você precisa curar, são três negocinho de cura que você gasta. Mas é bom eu dar uma recuperada aqui, ó. Mas é bom eu dar uma recuperada aqui, ó. Agora eu lembrei como é que faz as coisas. Eu tinha um molotov também, eu podia jogar um molotov na onça. Ah, aqui é só um coletivo de fogo. Legal. Hummm. Eu não selecionei a tumba ainda. A gente pode voltar lá depois, mas... Enfim. Eu vou precisar do machado primeiro. No começo é que a gente realmente não tem nada, velho. Mas começa bem mal duas pernas. Mas é esse que é o rolê. Tipo, você tem que se equipar primeiro e tal. Ah, olha a outra parte da vila. O Miguel já virou pastel. É, mas o outro... Nossa, eu tô com uma saudade de pastel, velho. Pode comer pastel. Hummm... Vamos lá... Ok. A gente está logo atrás de minhas orelhas. Seu rugido baixo vibrando o chão em que deitamos. Sua energia intensa faz as árvores farfalharem. O descanso se tornou guia de nossa busca, nos encontrando na hora mais inoportuna. Peguei o pai dormitando enquanto andava, com sua mão quase derrubando sua bengala. Nossa comida acabou, e estamos nos sustentando quase que inteiramente de frutas que colhemos e com a água da chuva. Nós somos muito obstinados para desistirmos agora Temo que a própria teimosia que nos trouxe até aqui Possa também ser o que nos levará a nossos túmulos Então na nossa coleção aqui a gente tem algumas coisas A gente vai pegando os itens com o tempo Lembra que tem muita coisa pra você encontrar pelo mapa Provavelmente vai ter muita coisa que vai ficar faltando Mas enfim, tem muita coisa pelo mapa Chegamos no avião Ah, tá ali Virou pastel Não sobreviveu O que aconteceu com o seu braço? Algum tipo de parasita Estava procurando um pouco de artemícia, mas não cresce por aqui Deixa eu ver Oh, pera aí, o que tá fazendo? Se não fizermos nada, só vai piorar Senta Tem certeza que sabe o que tá fazendo? Ah, uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança Eu não vou mentir, vai doer A gente devia parar e se reorganizar Estão seguindo sem lançar Voar naquela tempestade Não achei que fosse ser tão ruim Ah, eu devia ter insistido pra gente voltar Quer dizer, eu entendo Você foca em um objetivo E todo o resto desaparece Olha, eu tô contigo É a escolha minha Na maioria das vezes Mas se morrermos Quem para os cataclismos? Quem impede a trindade de fazer o que quiser? Não sei Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente E que se eu não fizer isso Eu vou decepcionar a todos Mas Talvez nós devessemos ter voltado Só por algumas horas Devemos dar o nome pra ele Tá bom Eli? É, meu primo Uma fonte inesgotável de irritação Tchau, Eli Tchau Eli Obrigado Devíamos ir Se acharmos Kuaki e Aku Poderíamos descansar um pouco Então, beleza Kuaki e Aku Acho que podemos ver a vila pelas vinhas ali Ainda bem que você ficou no local da queda Não queria que me encontrasse Caso estivesse perdida Eu tinha um sinalizador Então É, acho que o Miguel Tava indo na direção dele Quando Tentado Aqui acho que a gente não tem Nenhum tipo de Como o Ai conseguiu entrar no seu braço? Afinal Tava tentando descobrir Se a água era limpa Tive minha resposta Acredita mesmo em todo aquele negócio Que você disse Dos cataclismos Do apocalipse Se for verdade É algo pelo qual a trindade mataria E pelo qual valeria a pena morrer pra impedir Então tudo isso tem a ver com vingança? Não Não, eu Quando eu peguei a chave Também senti um poder me atraindo em direção a algo É real Podemos passar por aqui Me dá uma mão? Podemos passar por aqui Que nomezinho, hein, mano? Tem certeza que isso é um caminho? Droga Fique perto de mim Isto definitivamente não é o caminho Oh 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 Hello, Lara Oh, meu Deus Quase lá Quase lá Já ouvi isso antes Tá com medo Tá com medo Tá com medo Tá com medo Pode ter sido os incas Eles sabiam muito sobre hidráulica Hum A ponte caiu Talvez pudéssemos levantá-la com aqueles contrapesos Talvez Tigela de pó Falta mais uma Espero que essa estrutura esteja aqui Porque estamos a caminho da vila Eu também Então a gente tem que coletar mais interfaces Para poder desbloquear a pedra Loucânia Ae Mais um Falta mais um aterfato Quase que esta água é potável Hehehe Quer provar? Ah Eu acho que vou ficar com as garrafas E os destroços do avião Lembrando que você pode voltar na tumba Acho que dá para fazer fast travel Entre as fogueiras Se eu não me engano Se eu soubesse quanto tempo passaria na natureza Teria prestado mais atenção naquele único ano como escoteiro Não era só a praia? Bom Com a situação da minha família Era difícil fazermos coisas do tipo Talvez esta tudo Eita de lhama Agora o monólito está bloqueado Isso descreve Isso descreve alguma coisa perto daqui Duas serpentes guardam a vida e a morte Eu estou no meio de sua luta eterna E você? Já foi? Hmmm Hummm Duas serpentes guardam a vida e a morte Estou no meio de sua luta eterna Escoteiro ou acampou contra a criança? Hummm Colégio interno? Conta? Hehehe Não sei Conta? Acho que não Isso será útil Eu também Então esse foi o tesouro Eu encontrei Então duas serpentes lutam entre a vida e a morte Então tem seu esquema Você pega o item Dê o monólito E... Sem eu ir lá E seu braço vai sarar mais rápido É... Já estou me sentindo bem melhor E já era É muito pesado Me dá uma ajuda Hummm Dê o monólito Você pega a pista e acha o tesouro e já era Nada Tá bom Precisamos fazer a água correr Parabéns pelo nada Precisamos fazer a água correr Hummm Oh Oh tem algum bagulho ali oh Precisamos fazer a água correr Calma filha Não é aqui Aqui tem uma escadinha aqui Escondida Ah encontrei Precisamos fazer a água correr Eu sei senhorita Croft Só espera Ei isso fez alguma coisa Acho que a água gera energia para a ponte de algum jeito Hummm Tá agora vai A água tá enchendo o balde Ótimo Vamos ver o que esses contrapesos fazem Ah Não é aqui Hummm É E o balde tá vazando Volta Vamos tentar de novo Preciso fazer a água chegar no balde Hummm Ok vamos lá fazer de novo Hummm 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 Ok vamos lá fazer de novo Hummm Hummm Segura aí Beleza, Jonah Pode soltar Perfeito Preciso fazer a água Chegar no balde Já chegou no balde, filha Tu é maluco? Fui Depois de você Você manda a mina primeiro, né? Safada Acho que é uma espécie de altar Ou... Me ajuda com isso? Claro O que foi? É... Uma receita Parece ser uma mistura de ervas Isso pode ajudar Caso encontremos mais jaguars Reze pra que não A saída é por aqui Hum... Parece que não vai ler a receita Olho de águia Segura ele bem Aaaaaah... Então... Aumenta a percepção dos recursos naturais E tal Estamos nos aproximando da vila Ótimo, mal posso esperar pra voltar à civilização Então a gente tem os olhinhos ali loucos Essas são diferentes das ruínas do México Bom, vai ficar bem destacado aqui As anotações do seu pai falam algo sobre o Peru Não, quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru Pai Titi Todo caçador de tesouros do mundo Tem uma tumba do desafio Mas as anotações do meu pai param no México Como se tivesse perdido o interesse Ou... Ou... Eu não sei Bom, a tumba De desafio Será que é essa aqui? Essa aqui que eu estou apontando pra ela Tá, deixa eu pegar aqui as últimas coisinhas No inventário aqui a gente pode criar as melhorias agora Temos aqui a melhoria do arco A gente pode melhorar aqui Bom, eu peguei bastante pele, bastante coisinha Então... A gente pode melhorar o arco aqui Ah... Ah... Ah, que bonitinho o coiso Deixa eu fazer um negócio nele Eu preciso da sua pele, seu otário Tipo, sou uma pessoa bem... Bem tranquila, né? Bom, aqui eu posso pegar... Coisa aqui Ah... Temos adquirido aqui Comprar essa aqui A continuação do rolê Pra casa é Ah, tem um altar aqui Temos... Com a continuação do senhores da morte O meu Deus Temos na continuação do senhores da morte Bom, eu vou entrar nessa tumba Porque a primeira tumba eu acabei deixando haver navios, né? Vou dar um rolê aqui para conhecer ela, porque provavelmente a tumba vai me dar alguma coisa boa, ou só uma dor de cabeça. O jogo chama Tomb Raider né, vamos entrar nas tumbas por favor. Então essa é uma área desconhecida, a tumba do desafio. Cuidado em mano. Opa! Nossa! Se você passar aqui você vira história hein mano. Bolsa do Explorador, segredos revelados. Então os segredos revelados aqui em um baú de emergência. Preciso escalar para atravessar. Hummm... Caramba. Ah ok. Ok, agora foi. Hummm... Esses itens são do começo do século 20. O diário de um explorador. Aquele insuportável do Fossett pode estar recebendo toda atenção, mas eu sei que a hora dele quase acabou. O mundo se lembrará de Timothy Walker, como o homem que finalmente descobriu a cidade perdida de El Dorado. Montamos acampamento em um desfiladeiro. Foi uma árdua jornada para chegar até aqui. Vamos descansar uns dias, recuperar as forças. Alguns dos homens precisam de cuidados médicos e eu bem que quero dormir um pouco. Os homens dizem que algo entrou no acampamento ontem à noite. A floresta está afetando eles. Eu insisto que estamos perto e temos que ficar calmos. Um dos batedores achou uma espécie de templo à frente. Vamos iniciar a construção de pontes e escadas hoje de manhã para ir embora hoje à tarde. Então nós temos aí o diário de exploração dos velhos. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. Puta lá. Aham What the hell? Acampamento, vamos mexer nisso aqui primeiro, ó, a gente tem 4 melhorias disponíveis, a gente pode melhorar o dano aqui dele, pode melhorar isso, aham, talvez a gente melhore a cadência de tiro A gente pode melhorar aqui também a porrada, depois a gente vai melhorar um pouquinho mais, eu não sei se eu vou pegar um outro arco também né, então eu vou continuar com essa roupa E é isso aí, freguesia Hummm Com certeza Vou pegar aqui você Eu to meio lixeiro, não to mano Hummm Mas que vista é espetacular Hummm 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 Hãm Hummm 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 Com certeza tem alguma coisa. Ae! Ae! Talvez esse aqui é o jeito da gente fugir daqui. E essa pode ser a entrada do templo. Mas será que eu tenho no plodo errado? Essa é a saída. Ah, essa é a saída. Ae! Ae! Dá porrada! Minério de ouro. Então... Dá pra vender ai por uns precinhos daoras. Estou imaginando vender, mano. Como assim? E ai? Qual que é o rolê aqui agora? Ih! Será que dá pra subir aqui? Ah! Ah! Meu Deus! Ops! Ah! Só onde eu voltei. Bom, ainda pelo menos está aberto aqui já. Meu, foi por isso que eu abri o bagulho. Porque eu ia morrer e eu sabia que eu ia ter que... Passar pela porta. Oh! Não! 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 Filho da mãe, mano. Por que não grudou? Acho que eu tenho que balançar mais. Tá, agora vai. Tá, agora vai. Tá. É bem intuitivo, mas tipo, demora um pouquinho pra eu... Pra cair a ficha. Polvura é negra. Obrigado. Obrigado. Quem que é você? Bom dia. É, você não teve mais um dia. Você morreu. Agora eu peguei aqui o bagulho do explorador aqui. Muito obrigado. Tô curtindo bastante. Tô curtindo bastante. O jogo tem muita exploração, cara. Tô curtindo bastante isso. Porque nos outros eu acho que era muito tiroteio. Sei lá. Ih, rapaz. Tem alguma coisa ali, mano. Mas não dá pra tirar nela. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Vamos lá. Vamos empurrar isso aqui. Já que não dá por aqui. Já que não dá por aqui. Não, vai por aqui, mano. Mas alguma coisa vai vir me encher o saco. Não dá por aqui, mano. Não dá por aqui. Não dá por aqui. Não dá por aqui. Nossa, que engenharia é essa, mano? Tá, será que ele vai automático? Tem um maluco ali, ó. Deixa eu ver se vai rolar mais alguma coisa aqui. Não dá por aqui. Realmente eu não sei o que eu estou fazendo, mas... Tá, e agora? Agora, agora eu empurro? No lado de horta? Ah não, não segurou. Tá, tem esse rolê aqui. Só não sei o que eu vou fazer com ele, mas... Ah tá, foi só para a gente segurar um pouquinho para a gente poder ativar o bagulho. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Calma, Lara. Calma, Pedro de Lara. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Ah, droga. Puta merda. Não, eu caí. Não, não sei, não. Ah, droga. Não vou subir até o altar. Não, não sei. Não sei. Não sei. Eu vou subir até o altar. Ah, podia ter puxado aquilo ali primeiro. O poleiro de águia, da águia, aumenta as habilidades de escalada. Ah, a primeira tumba foi concluída. Claro que ia pegar mais ourinho. Vai ter comerciante aqui, mano. Bizarro. É um altar de sacrifício, sei lá. Só coisitas bizarritas, hein. Granitas. Semboritas, senhoritas. Tá, aqui a gente já tá quase saindo já. Ah, aqui já é a saída já. Oh meu deus. Tá, saí. Deve ter alguma coisa por aqui. Olha ali, ó Uhum Temos quase saídas aqui É isso aí, ladinha Hum, 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 hum Bom, fiz a primeira tumbinha Encontrou alguma coisa? Outro daqueles altares maias e... E o quê? Um velho acampamento em ruínas Temos que seguir em frente Certo As anotações do seu pai falam algo sobre o Peru Não, quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru Pai Titi, todo caçador de tesouros do mundo procura por ela Mas as anotações do meu pai param no México Como se tivesse perdido o interesse Ou... Hum Parece aqui de rolar Rolando... Rolando a história Como é mesmo o enigma? Busque o coração da serpente Na montanha com coroa de prata onde os gêmeos conferenciam Hum Ah, acho que não tem mais nada aqui Eu preciso de... Pele Tipo desse coelho que está aqui atrás de mim Pronto pra ser morto pra ser morto pra ser morto É isso aí Como vamos saber que estamos no caminho para achar a cidade oculta? Ruínas maia se destacam, não acha? Verdade Coronha da pistão, não é? Tem mais pele, ó Eu agradeço essas ancas Quando eu puder voltar na... nas fogueiras Aí eu... Dois... Dois... Um... Eu volto na primeira tumba aqui Deixa eu... Ah, pfff... Ih, caraca! Ih, é ela! Por que ele não atirou na... Tem nada aqui Eu conto aí! NÃO! Isso é possível! Será que estava!? Mano! Batei Ah, se ferrou que eu paro do maldito Jaguar Onça-pintada, Jaguar-tirica, sei lá que porcarica essa Instinto de sobrevivência Ah, você não pode pegar a pele dele? Ah Suas costas parecem bem ruins Vou montar acampamento Ah Deixe o dar malha, Danis Uh-huh Não está bonito Sabe, com tudo o que passamos ultimamente Tenho pensado no meu irmão Sempre tentei proteger ele Do meu pai Dele mesmo Mas eu perdi Você fez tudo o que podia Se eu estivesse no lugar certo Na hora certa Ele ainda estaria aqui Se eu Tivesse olhos atrás da cabeça Não dá pra proteger todo mundo Obrigada Obrigada Ele faz falta Eu sei Os meus pais Os meus pais Sinto falta deles também Eu tive um sonho com a minha mãe recentemente É? Foi tão vívido Quando eu era pequena Meu pai guardava coisas de mim As escondia Principalmente sobre ela Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar Isso não me impediu de procurar por elas, é claro Mas ainda tenho tantas perguntas Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou Domingues Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel para recriar o mundo Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? E perder todo o resto? Não Eu gosto desse mundo Ele não é perfeito Mas tudo o que eu amo agora está nele Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei Chegar à Tuma Proibida e resolver o mistério da Rainha Branca O caminho estará repleto de provações Lara, está fazendo o seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo Um minuto, pai Então estamos avançando o Croft, bom que da hora As mulheres do castelo são fascinantes e provocantes Oi coelho Veras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína Difícil dizer sequer em sangue Bem que a parte do mapa odie Preciso é letal, na maioria das vezes No espaço de cirurgia Uh huh 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 Vou enrolar aqui O cara construiu o maior barco com a mina Estamos aqui na mansão Croft Eu só quero saber se dá pra prender o mordomo no freezer Só os fortes entenderam essa Fazendo a lição de caça Ela não tem muito tempo A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo A torre do castelo É mais alta do que ela pensava Vai se matar ai minha filha Ai na calha não, na calha não Nossa heroína encontra outra entrada Eles vão fazer alguns reparos aqui nessa mansão Essas corvas são malditas, cara Vai filha Muitas extremas E perigos extraordinários E os afasta de sua mente Nossa, você vai tomar um esporro depois ai menina Quase lá É mais fácil ter ido pela escada Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo Agora, para a tumba proibida Esses parapeitos estão quebrados Ela terá que se espremer Ela está tão perto que quase consegue tocar Mas um campo de força invisível a impede Tem que haver outra entrada Nossa aventureira destemida chegou ao topo Nossa, que rolê mano E agora? Para onde ela vai? Finalmente, ela vê uma entrada abaixo Ela terá que tomar cuidado Ah, tem uma entrada ali Por que eu sempre faço idiotices? Não sei Merda Merda Ah ahhh É perto de se matar né? Ela poderia ter pegado a escada Finalmente ela adentra a tumba proibida Uau Nossa, o que a mina tem dentro da casa dela? A noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos Com luz, libere o seu amor Será que a rainha branca se sente só? Uhum Encontra a rainha branca Sério? Uma ilustração enigmática recuperada de um mausoléu amaldiçoado e vazio 30 norte e 90 leste A anotação dizia 90 graus leste e 30 norte Sooo... Uma ilustração enigmática recuperada de um mausoléu amaldiçoado 30 norte e 90 leste É, só que eu não sei mano qual que é o rolê Bom, o norte tá pra onde? Muito pra onde? Noventa leste Noventa leste 90 leste Noventa leste Com luz, libere o seu amor Eita Eu pensei que ia ser mexer ali nas peças Eu acho que ia ser mexer aqui Atenciosamente, Richard Croft Preciso encontrar a Rainha Branca Cadê a Rainha Branca? Não importa de onde se olha Essas máscaras parecem te observar Crânios de animais Um presságio de morte e símbolos de mudança Isso parece Maia Seria Cucucã? O que são esses dois cães? Isso é da Colômbia Uma máscara de um cacique Zenon Será que tem uns artefatos que eu nunca vi antes? Um ossuário Essa caixa contém os ossos dos mortos Não consigo ler a inscrição Esse é o tipo de armadura que os conquistadores usaram durante a Era do Descobrimento O que será que encontraram? Uma estátua de um ariki Das Ilhas Cuc 25ª Dinastia O interior do sarcófago é incrivelmente... Isso parece... Grego? Não, persa O que será que ela protege? As asas do grande morcego se abrem Uma máscara tribal africana Feita de ouro Talvez seja a Shanti Tem que colocar os dois vermelhos ali O escudo do cavaleiro reflete o raio de luz E não mais Não, mano-o Deixa eu puxar pra cá... Agora é só puxar o... Coisinho pra lá Aí tipo quando ela tá quase chegando o pai dela vai chegar, quer ver? Lá está ela! A Rainha Branca! Presa! Eu preciso ajudá-la! Como é que ela vai fazer isso? Como é que faz isso? Hum... Eu acho que eu tenho que trazer ela... Eu tenho que liberar o caminho aqui, porque eu acho que eu tenho que trazer ela pro meio dos... Dos vagabundos aqui Hum... Pô agora eu não sei mano... Ah talvez se eu tirar o... Agora eu posso libertá-la! É isso mesmo Hum... Com luz... Libere o seu amor! Ah que incrível! Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra... No desconhecido... São coisas da minha mãe... Aham... O caminho escuro... Está cheio de morcegos, disse o cavalheiro vermelho... A Rainha Branca... A Rainha Branca... O admirou... Com um sorriso curioso e disse... Morcegos? Não temo morcegos! Eu não tenho medo de nada! Me fale sobre isso... Você e eu cavalgando um Tiranossauro no Gino... Onde está o papai? Trabalhando... Abandona... Me as? Onde está o papai? Gratamente! Volta! Volta! V Junior! Quantas vezes você me falou que voltaria a enganar? Amélia, isso é muito importante! Não posso abandonar as minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão... Está destruindo... A família... Obsessão? Você está perdendo a infância da sua filha Porque sempre está em alguma tumba Do outro lado do mundo Por que você não pode ser feliz com o que tem? Pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender Isso é muito importante pra mim Pô, o que eu faço então? Eu tenho... Pai? Pai! Por favor, acorda Papai, não me deixa Nossa, que tenso, mano Bom dia Então, montanha com coroa de prata? Vamos ver aqui Então, a gente tem um colete de Jaguar e Imperatriz Então, os inimigos demoram mais pra detetar a Lara E nas pernas, movimento silencioso Então, a gente começa A pegar as novas Rupiches Que habilidades a gente tem agora Vamos comprar essa de nadar rápido E é isso, galera Acho que vou ficando por aqui neste primeiro vídeo De Shadow of the Tomb Raider Espero que vocês tenham curtido Então, o jogo só vai chegar na sexta-feira Mas estou com certeza antecipada aqui Então, muito obrigado ao pessoal da Square Enix por ter mandado O que será que a floresta reserva pra gente hoje? E amanhã a gente continua essa aventura Muito louca Ou seja, aqui for, vamos dar conta Fui Ei, não pode ser pior